Rapaziada, vocês acham que isso tem alguma chance de dar certo? Olha quantas pessoas que vão em um carro só Vai esse cara aqui, esse cara aqui, esse cara aqui, aquele cara ali Eu e mais um cara aí, vai tudo aí São 200 km pra ir e 200 km pra voltar, rapaziada Eu acho que isso tem tudo pra dar errado, hein? Tchau, obrigado Rapaziada, nos deslocamos agora pra Operação Starlink Exatamente agora 3 e 6 da manhã E o bagulho tá atorando Esse aqui que tá chegando aqui nesse momento Que agora é o meu amigo Emerick Zada Aqui, rapaziada, dá pra ir todo mundo nesse aqui, ó Peraí que eu vou mostrar pra vocês aqui, ó Dá pra ir todo mundo Ali, ali cabe, esse rapaz aí, ele tem um curso de tática em esconder corpos, tá? Por isso que ele tem essa mala desse tamanho aí, ó É esse cara aí, ó É esse cara aí que esconde corpos, rapaziada Fez, fez, um curso lá com nós Esse aí é o nosso fazedor de café, rapaziada Como vocês podem acompanhar Ah, vamos naquela mochila lá, vamos na mochila lá Mostrar o que que tem na mochila pra nós lá Rapaziada aqui Não sei, ele fez café, ele fez café, esse menino é doido O homem do café aí, ó Aí, ó, o homem Aí, eu vou te falar, todo rolê ele salva, tá? O que que tem na mochilinha aí? Olha o homem, ele traz, rapaziada Paz, não é um café fake não, rapaziada É, dizem as mais línguas que isso aí ele só trouxe só a garrafa Não, é mentira Trouxe tudo, ó Ele traz garrafa, ele traz... O homem veio preparado, meu amigo Pipoquinha Pipoca Aquelas pipoca que ele roubou na festa A gente tá ligado, você tá rindo numa festa, né, mano? Aí, ó Vamos fazer aqui agora Não, a produção vai ser essa aqui, ó Ó Agora eu vou fazer uma parada maneiríssima pra vocês, ó Chupa superpão Aí, café, ó, seus trouxas, de graça Porra Chupa superpão, ó Três horas da manhã, superpão fechado, eu tomando café, ó Então, rapaziada, a gente se deu de cara com a van do MAC aqui toda aberta, tá ligado? E é self-service Como diz um amigo aqui, é serve-serve É só entrar, pegar e sair Pode escolher aí como mochila você quer levar, tá? Rapaziada, quando você acha que tá tudo perdido na sua vida, sempre vai melhorar alguma coisa aí Ganha máscara dos meus amigos aqui, ó Olá, senhoria, tudo bem? Tudo bem, tudo bem Agora a gente vai encontrar uma banda de gente gorda que come pra cacete, tá ligado? Os caras comem muito, velho Pra você ter ideia, os caras saíram, tipo, muito cedo de lá do bagulho Tipo, cedo de lá, já estão aqui uns 40 minutos comendo Os caras estão 40 minutos aqui comendo Fala, chefe, beleza? Pra você ter ideia, eu pensei que eu ia chegar aqui e não ia encontrar nada pra me poder comer Porque os caras estão 40 minutos aqui comendo já, tá ligado? 40 minutos comendo, gente Sabe, o que é isso? Esse é o pique O pique dos caras é esse aí, ó É o pique, não tem pique nenhum, não Salve, salve Tá fazendo live das roxinhas, viagem Tá fazendo live das roxinhas, cara? Tava, pô Salve, salve, chefe Rapaziada, o maluco mais gordo do rolê é aquele lá, ó Tá lá no fundo, ó Tá desvaziando alguma coisa lá, ó Os malucos mais gordos do rolê, eles sempre ficam no final, olha aí Os mais gordos do rolê, quem quer, ó Bora, Mirim, bora, Mirim Os caras que ficam no final, esses caras aí, ó Mas você já tá metendo pé? Não, eu tô esperando aqui fora Caraca, eu nem comi ainda, velho Mas depois eles falam assim, ah, Mirim é gordo, Mirim é gordo, olha aí Olha aí Ah, Mirim é o gordão O gordo é o Mirim, o gordo é o Mirim, olha lá Mirim é o gordo, olha quem tá comendo Já tô aqui fora, lá Os caras tão ali, ó Salve, rapaziada do tiro, suavidade total aqui, ó Iniciando as transmissões malucas aqui, ó Operação Starlink, olha a lojinha do que a Brabus lançou aqui, rapaziada Que maneiro Rapaziada, o bloco tá começando a chegar aqui Só rapaziada maneiro, rapaziada muito receptiva aqui na Em Campos dos Goitacazes, interior do estado do Rio de Janeiro A região norte aí Galera maneiríssima E vai ficar maneiro Vou mostrar um pouco de imagem aí do estande da Brabus aí Beleza, rapaziada? Beleza, rapaziada? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.